Cerca de 90 espécies de peixes, entre eles garoupa, namorado e arraias, não poderão ser pescadas. A determinação publicada no dia 17 de dezembro do ano passado deve entrar em vigor em menos de seis meses. Para o setor pesqueiro, a porteria de número 445 do Ministério do Meio Ambiente, que prevê essa proibição, afetará direta e indiretamente a pesca nacional. Há mais de dois anos a gente está devolvendo viola e cação anjo, na sua totalidade, mais de 90% mortos ao mar como lixo. É uma grande quantidade de proteína, no qual a gente não tem como vender, porque nos proíbe, e a gente é obrigado a devolver ao mar morto. O estado de Santa Catarina é hoje um dos maiores polos pesqueiros do país. Com a proibição, cerca de 60 mil postos de trabalho serão prejudicados só no litoral norte. O cara mata, pesca, o cara não sabe o que vai vir na rede. Antigamente o cara botava tudo para dentro do barco, congelava, trazia para o porto. Hoje não pode mais. Hoje pela manhã as embarcações começaram a parar em Itajaí. Os sindicatos dos pescadores e armadores se uniram para participar de uma paralisação do setor na região. Cerca de 100 barcos de pesca industrial devem bloquear o canal da Barra e a entrada do ferryboat. Nenhum navio de container poderá entrar no complexo portuário de Itajaí. Na sexta-feira o movimento aconteceu no Rio Grande do Sul. O canal de acesso ao porto de Rio Grande ficou parado por cerca de quatro horas. Outros estados, como Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco, devem realizar manifestações, a fim de pedir a revogação da portaria 445. O pleito vai ser até que nós sejamos atendidos pelo Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Tem que ser revogado esse interesse, o setor muito importante nacionalmente, o quinto PIB de Santa Catarina é a pesca, então nós temos que ser atendidos pelo Ministério do Meio Ambiente com a suspensão dessa portaria. Segundo os sindicatos, a manifestação não tem prazo para encerrar.